Música Boas pessoal, daqui Fala Fumorzinhos e se abenço a um novo episódio de Os Aventureiros Estamos aqui para continuar esta série pessoal E não é tanto este Possivelmente talvez seja o último episódio A não ser que eu conto com o vosso apoio As pessoas têm pedido muitos Aventureiros Que é tipo uma das séries mais Antigas de sempre do canal A maioria de todos tem gostado pessoal Até tem um botão agora uma coisa super bonita Que um fã fez Esmagam o que eu gostei E vamos começar sem perder mais tempo Os Aventureiros de hoje pessoal Têm a companhia de um kobold Que é este dinossauro azul Que não é gigante não, mínimo Ele tem um livro na mão Pessoal, hoje vamos fazer imensa coisa mesmo Cá está Este livro é o Notes of the Fire Swim As notas do Do Eu queria tentar isto fora Do Pântano de Fogo Algo assim Diz aqui que o fogo é um obstáculo trivial Para o Mestre Explorador Ok Primeiro existe Pântanos Com labirintos cheios de Minotauros E é isso que eu acho que nós temos que fazer pessoal Primeiro que tudo Eu quero dizer que eu descobri Ou que eu consegui finalmente fazer este mapa Com uma pena E é uma pena Porque isto agora dá para ver basicamente O que nós precisamos de fazer E uma das coisas que está aqui à minha frente pessoal É a Hydra O que eu pensava é que nós já podíamos matar Mas parece que não Eu vou aqui mostrá-la rápido Supostamente ela está aqui perto pessoal Está ali Hydra E eu não sei se eu não vou pegar fogo Ah, estou a pegar fogo Ela está ali dentro pessoal Eu não vou mostrá-la ainda Porque nós temos que fazer uma coisa primeiro Quer encontrar Ok, eu vou morrer Não, eu não quero morrer Porquê? Ok, vamos rapidamente para aqui Ah... Ótimo Agora já não estamos no fogo Por favor não matem Ok, eu vou morrer Não, não, está aqui água Ah... Ok, ótimo Mas temos que ir primeiro até ao Minosh Room Que é basicamente o boss anterior É ele que vai provavelmente desbloquear a Hydra Ou algo assim Ok, nós temos que ir... Eu já morri ali veja Nós temos que ir basicamente então aqui ao labirinto E para isso nós temos que estar a ir nesta direção supostamente Nesta direção nós vamos encontrar um labirinto Ou uma entrada de um labirinto E essa entrada vai levar até Minotauros e tudo mais Até encontrar... Cá está Até encontrarmos o Minosh Room Que é tipo o boss dos bosses Dos Minotauros Algo assim Nós já temos estes troféus Que eu vou colocar em minha casa Vamos encontrar mais troféus Para colocar... Para estes nanufars Para colocar na nossa casa Eu não tenho é comida Ok, eu acho que eles têm comida lá em baixo pessoal Vamos fazer um YOLO swag monas Eu não faço ideia Vamos descer simplesmente Eu por acaso queria era ter feito uma coisa Vamos deixar isso para a próxima suponho eu Ok, podemos descer logo aqui Por favor não matei Que era tipo uma bomba com TNT E que no entanto Tira-nos tipo... É tipo uma bomba de mineração Algo assim É diferente É uma coisa que eu nunca vi antes Portanto Eu gostava de mostrar e tal Cá está a comida Ótimo Vamos aqui guardar estas coisas Não! Não! Vamos guardar estes ingotes também E esta Steel Leaf Que eu não faço ideia para que serve Ah, ok Estes ingotes pessoal Também para outra armadura Exatamente Ok Ótimo Vamos só comer pessoal Rapidamente Por favor este tudo Ah, não encheu nada quase Ok, nós temos que encontrar outros Temos que começar a descer também Ahm Ah Ah Supostamente isto tem tochas pessoal Mas como está tipo Hoje está tipo Está tipo super claro Porque vocês sabem que eu gosto Vocês vejam tudo Ah Nós não precisamos das tochas As tochas estão ali para nos ajudar No entanto Isso é... Isso é ótimo Ok, nós temos que descer Temos que encontrar tipo o buraco Deste... Buraco Deste labirinto Eu adoro labirintos Ótimo Ahm Mas o que nós temos que encontrar pessoal São duas coisas Primeiro temos que derrotar o Minasrum Ele vai nos permitir derrotar a Hydra Depois temos que apanhar o... O... O machado Dele Que é super forte Ahm E em terceiro temos que encontrar O Maze Map Focus Que é para fazer... O labirinto Que é para... Abrir o labirinto desta... Deste... Deste raio de labirinto Ah, o mapa do raio de labirinto Eu hoje estou tipo a falar mal português Eu hoje não falo português Estou a falar... Russo Ok, vamos aqui apanhar Por favor tenha comida Please Ahhhh Temos comida pelo menos Ok, temos estas folhas Novamente Magnífico Eu também posso apanhar este... Este cogumelo E se encontrar um cogumelo roxo... Ah, vermelho Ok, cá está Devemos fazer comida Ótimo Pessoal, ainda não estou a ver... Não estou a ver os... Os... Minotauos basicamente Isto não é bom Significa que... Ou não estamos indo para o lado certo Ou... Ok, estamos indo para o lado certo Acho que ele está aqui Oh damn Ahhhh Ok pessoal, vamos só rapidamente Abrir isto Oh não Estou a ver vacas Eu falei em vacas Começaram logo a aparecer Charm of keeping Ok 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 Vamos comer isto Ótimo Vamos deitar fora E agora Aha Não tem nada Pensava que era aqui que se descia Mas talvez seja para ali Eu tenho que descer pessoal Tenho que encontrar uma forma de ir para baixo Isto é para cima Ahhhh Ha É ótimo que eu sei tipo as indicações Ok Vamos tentar ir para aqui pessoal Eu tenho que encontrar uma... A primeira... Coisa para descer é mais complicada Depois tudo é mais fácil Isto está cá Acho que está aqui É isto Uhuh Vai lá descer Eu vou morrer Yeah Ok Vamos meter isto aqui Colocar isto ali Ok Colocar isto aqui E agora vamos ter que levar a dan Ok Isto não foi tão mau assim Está escuro afinal Ah já não está escuro Yeah Ah Ok pessoal Vamos continuar a descer Acho que só... Ok Estão aqui as vacas Estão aqui as vacas Isto vem para aqui Anda cá sua vaca Eles têm boa vida Eles têm imensa vida Mó A tua mãe também Eu sou rude pessoal Que é porque Eles já morreram Eles não conseguem perceber O que é que nós estamos a dizer realmente É uma brincadeira Que eu tenho com as vacas Ah estou a brincar Oh Não Não Ok Quando passarem por aqui Rip Ah Ok Ah Oh Deram comida E um machado de ouro Será que ele tira mais vida? Anda cá Não não tira Tira a mesma coisa Ai Eles não tiram A pensar que eles tira Ok Eles tira um bocado de vida Mais ou menos Ah Ah Ok Vamos comer esta carne mesmo Ah Ok Acho que vamos fugir pessoal Ah Eu não queria dizer nada Mas acho que vamos tipo embora Ok Não Não Ok Vamos tentar matá-los rapidamente Como quem não quer a coisa? Ah Não 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 matem Ok Esta arma tira mais vida Portanto vamos utilizá-la pessoal Vamos tentar Não morrer Está aqui Mais mafocas Logo à primeira E temos aqui wafers logo Que é aquela coisa deliciosa pessoal Ok Ah Vamos só comer rápido já E recuperar a vida Ok O que é que nós precisamos? Vamos Vamos ver rápido Oh não Está ali outra vaca Não Mais uma vaca Sai daqui vaca Ok Uh Estamos vivos Ok Ah Temos isto que é útil E isto é vida instantânea Ótimo Ok Ah Eu não posso comer Mas vamos aqui rapidamente ver pessoal Map focus E para isso nós precisamos Ou vamos utilizar isto com papel E fazemos o mapa Ok Como é que vamos encontrar Está já aqui? Ah Este é o boss Eu tipo a dizer Vamos só fazer o mapa Que é para encontrar o boss E ele está ao meu lado Ahm Ok Como é que nós fazemos isto pessoal? Eu posso Eu quero fazer da forma Correta Eu não vou prendê-lo Algo assim Eu vou tipo Tentar entrar lá dentro E matá-lo Se eu conseguir Porque eu posso tipo Matá-lo Tecnicamente à distância E se eu fizer isto Ah Ok Ah Peço desculpa Ah Eu não faço ideia O que é que vou fazer isto Vamos só comer isto Ok Será que eu mato? Toma Pega fogo Ele tem 120 de vida pessoal Dá para ver aqui 120 de vida Uau Ahm Ok Eu não consigo matá-lo rapidamente Acho eu Ele está a morrer Ok Toma Toma Ok Eu quero matá-lo da forma correta pessoal Vamos abrir um buraco Ok Ele vai sair Não vai? Ah Coma Ok Ok Pelo menos já temos comida alimentada aqui pessoal Não 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 Ok Vamos matá-lo da forma certa Ok Eu tenho uma opção de vida pessoal Em qualquer momento eu posso utilizá-la Não Ok Vamos utilizá-la agora Vamos utilizá-la agora Ah Ok Ah Recuperámos alguma vida Não foi mal mas Ele é impossível Ok Pensar que ia morrer Toma 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 Ah Por favor Não Ah Batámos Uh Uh Conseguimos Ele deu para o machado Ok Agora pessoal podemos Ah Mifro Stroganov Ele deu-nos comida Temos Stroganov agora Eu nem tenho espaço suficiente no meu inventário para todas estas coisas Ok Temos aqui umas calças que podem ser úteis Ah Ok Podemos Ah estas tem Ok Estas tem proteção Portanto não interessa assim muito Vamos deixar só aqui tipo estas coisas que são inúteis Ok Por agora E vamos levar isto E vamos só dar uma esprita dela pessoal lá a hidra suponho meu Acho que seria Acho que seria algo interessante Aqui temos alguma coisa Temos estas folhas Eu vou levá-las Só para fazer qualquer coisa com elas que eu ainda não sei bem o que Mas ok Já temos coisas E já temos comida também Isto é ótimo Temos comida quase ilimitada Só que não Não é ilimitada de forma nenhuma pessoal Ah Ok Temos aqui isto Oh 10 volt Agora temos muita comida mesmo Ok pessoal Eu acho que vamos Agora E para a comida toda Eu podia apanhar isto e fazer sopa com estas coisas Ok Mas vamos até lá acima pessoal E vamos até A hidra Ah magia Olha para isto Ó isto foi ótimo Estamos agora aqui pessoal ao pé da hidra Da hidra E ela está com a vida toda Ok Mas nós Tecnicamente Não vamos matar hoje Até porque eu provavelmente vou morrer Eu não sei como é que eles fazem tipo Eu tenho que ir tipo assim a saltar Uhuuu Yeah Pera Ah Ah Não sei se consigo fazer isto Ok Ah Mas é Parece ser a única forma Porque eu levo dano de fogo ao pé dele Ok Nós temos algumas coisas pessoal Vamos só ver se ele é forte ou não Nós devemos utilizar o nosso septro Toma Não dá dano Obviamente Ok vamos rápido Por favor não pegues fogo Toma Toma Está ali uma Uma daquelas coisas Toma Isto não está a fazer nada Ah Ok vamos utilizar o machado do Minotaur Toma 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 Ok Eu não estou a fazer dano Eu não estou a fazer exatamente dano nenhum Ah Porquê Falta matar alguma coisa Será Toma Ah Está a tirar vida Está a tirar Mas está a tirar pouca vida Ok pessoal Eu vou terminar por aqui neste episodio No próximo nós continuamos Talvez eu traga os outros aventureiros Para fazer tipo uma batalha Contra Contra a Hydra Porque ela é forte Ela é forte demais para mim Eu espero que vocês tenham gostado Lá está Vai depender muito de vocês Se a série continua ou não Portanto eu conto com o vosso apoio Eu quero contar com a verdadeira fanarquia E é Muito obrigado Ah Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Desbague e gostem com o texto Um abraço Até a próxima